Tô fechadão com o Dodô Cifrão Analisando o dia meu guarda-roupa oferece Um tênis picadilha e fiboa pros moleque Pra andar de um jeito que elas gostam demais Em cima da rap em sol, de Jujuzon é pra trás Avistei uma princesa, eu chamei e digo mais Tava deitada na areia, de bumbum pra cima vai A copiça tá nos olhos, de todo mundo na praia A combinação perfeita é calma, mulher em gandaia A combinação perfeita é calma, mulher em gandaia Pai mulher empina o bumbum, vai com X na E A combinação perfeita é calma, mulher em gandaia 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 Analisando o diabo, eu guarda-roupa oferece Um tênis picadilho e fiboa pros moleque Pra andar de um jeito que elas gostam demais Em cima da rap em sol, de juju boneco pra trás Avistei uma princesa, que eu chamei e digo mais Tava deitada na areia, de bumbum pra cima vai A copiça tá nos olhos, de todo mundo na praia A combinação perfeita é cama, mulher e gandaia A combinação perfeita é cama, mulher e gandaia Vai mulher empina o bumbum, vai com X na R1 Há milhares na quebrada, eu sei que é bem O cabelão delas lá viu, rap soltona e tá com a lua Tá no risada da cara dos pés de black Vai mulher empina o bumbum, vai com X na R1 Há milhares na quebrada, eu sei que é bem O cabelão delas lá viu, rap soltona e tá com a lua Tá no risada da cara dos pés de black Há milhares na quebrada, eu sei que é bem